O carro destruiu a entrada da panificadora e tudo o que tinha pela frente. Essas imagens mostram o momento do acidente. Tudo foi muito rápido. Observe que o cliente de camisa branca, que estava em frente ao caixa, é arrastado pelo veículo. Outras pessoas, inclusive duas crianças, conseguem evitar o atropelamento. Uma funcionária que estava no balcão também ficou ferida. As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde e passam bem. Anda acontecendo muito aí na cidade, nesse carro automático, talvez as pessoas confundem. E foi o que aconteceu aqui. A senhora confundiu o freio com o acelerador. E aí nisso causou esse acidente aqui. Houve aí duas vítimas, um senhor que estava no balcão, o caixa do balcão, e mais uma funcionária, uma cliente que estava no fundo da loja também, que foi atingido. O local teve que fechar as portas para o trabalho da polícia. O acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, no setor oeste, entre as ruas 9 e 6. A panificadora é bastante conhecida na região. Segundo a polícia, a motorista que provocou o acidente tem 70 anos. Ela disse que é cliente da panificadora. E disse que no momento em que estava aqui, chegando para fazer compras bem na entrada da panificadora, no momento em que ele estava estacionando, ela acabou confundindo os pedais do veículo. E ao invés de acionar os freios, pisou fundo no acelerador. Poderia ter sido um acidente, talvez, na ribanceira, no desnível, talvez poderia ser um acidente até com vítima fatal. O carro foi retirado quase sem nenhuma avaria. Em compensação, a panificadora ficou bastante danificada. Os funcionários tiveram muito trabalho para limpar o local e contabilizar os prejuízos.